Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia para você que acompanha a partir de agora o programa Pai Eterno Muito obrigada por estar conosco nesta manhã de terça-feira A gente começa de uma forma especial Acompanhando as obras do novo santuário Como você pode ver, a obra não para Aos poucos a construção vai ganhando forma Tudo isso graças a sua colaboração A colaboração dos filhos e filhas do Pai Eterno de todo o país Veja o trabalho dos operários com os pilares Na Praça Térrea, ainda na fase das fundações Agora na laje, na estrutura do subterreo Onde fica o ossário e o cinerário Que ainda está sendo concluída Olha só meu irmão e minha irmã Todo o trabalho neste momento Precisa muito de cimento Como você pode acompanhar Por isso a campanha do cimento Para que você ajude de forma concreta Toda doação extra será revertida Em sacos de cimento para a construção Você pode doar pelo boleto bancário Na carta do Padre Robson Que você já recebe todos os meses Ou pelo portal www.paieterno.com.br No hot site Novo Santuário Sua colaboração é muito importante Para esta santa construção Acompanhe agora Palavras de Fé Hoje eu estou aqui Para fazer um agradecimento Ao Divino Pai Eterno Porque no início No final de 2013 Eu comecei a construir uma casa Depois do pedreiro contratado Um pouco de material já no local Para início da obra Eu entrei em desespero Pensando comigo Que eu não daria conta De construir a casa Que eu tinha planejado Que o projeto que eu tinha Eu não ia dar conta Eu comecei a ficar desesperado Comecei a pensar Em desistir da obra Depois de muito A minha esposa Me aconselhar Me dar força Eu resolvi continuar a obra E prometi ao Divino Pai Eterno Que se eu construir Que eu terminasse a minha construção Eu viria aqui Na casa do Divino Pai Eterno Eu viria a pé de Goiânia Até aqui Para agradecer E dar este testemunho Desta bênção Que eu recebi Então agora A minha casa Está construída Já estou me mobiliando Já estou quase Nos dias de fazer a mudança Então hoje Estou aqui agradecendo Ao Divino Pai Eterno Dizendo a Ele Muito obrigado Ao Divino Pai Eterno Por ter atendido As minhas orações E me concedido Essa bênção Tão importante Que foi de construir Uma nova casa Então eu fico muito feliz E muito agradecido Ao Divino Pai Eterno Por essa bênção recebida Muito obrigado Divino Pai Eterno O médico me desenganou Eu tinha três câncer Ele tinha uma cadeira de roda 60 minutos Aí meu cunhado Eu não conhecia a novena Mas meu cunhado falou Da novena Eu comecei O padre vizia água Eu passava na perna E ele A coluna Com dez dias Eu comecei a assistir a novena E quando eu saia andando Graças ao Divino Pai Eterno Fiz o pedido Comecei a assistir a novena Todo dia Continuo assistindo E aí comecei O tratamento O médico disse Que não tinha Já está com dois anos Já estou bom Não sinto nada Graças a Deus Divino Pai Eterno Nossa Senhora Perpétuo Socorro Que eu assisto Todo dia Fiquei 60 dias Na cadeira de roda Ela precisava Me dar banho Trocar uma roupa Graças a Deus Essa última vez Que eu fui no médico Ele Falou Que me liberou Falou Você pode Você pode viver A vida normal Meu Deus Conseguiu entender Como que Praticamente Sumiu tudo A nossa equipe A nossa equipe acompanhou Os filhos do Pai Eterno Que estiveram em Trindade Encontro Alegria Louvor E muita fé Nós registramos Alguns momentos E você acompanha agora No Mural dos Devotos Mural dos Devotos E você acompanha agora Do Pai Eterno . E você acompanha agora Aqui V групп honor . Se inscreva E todos E hoje H 46 Jovem . Desde Acompanhe agora mais uma curiosidade no Você Sabia? A pergunta de hoje é Quando começa a quaresma de 2014? Opção A, 5 de março? Opção B, 4 de março? Ou opção C, 9 de março? Daqui a pouco a gente volta com a resposta Fique aí pensando Aqui eu coloco meu amor Minha gratidão Deposito a minha fé Com gestos concretos de entrega Cheios de sonhos e esperança Juntos construímos sua nova morada Somos todos operários do Pai Eterno Paieterno.com.br E aí, você sabe quando começa a quaresma de 2014? Se você escolheu a opção A, 5 de março, acertou! Proteção, bênçãos e muito amor Isso é o que traz esses Romeiros à casa do Pai Mais de uma vez por ano É pra cá que Dona Carmelina vem E faz questão de trazer mais devotos junto com ela É um prazer muito grande E eu sinto assim Como cada uma vez que eu venho Mais uma realização na minha vida E na vida das pessoas que eu trago aqui Então eu sinto assim Como a missão que Deus me deu De eu ser uma coordenadora de Romaria A caravana da Marlete veio com cerca de 40 pessoas Esses Romeiros saíram de Poté, interior de Minas Gerais Foram 24 horas de uma viagem Feita especialmente para agradecer as bênçãos do Divino Pai Eterno Mas eu vim aqui especialmente para agradecer uma graça que eu recebi Porque o carro virou e ficou em cima da minha cabeça E hoje eu estou aqui no Divino Pai Eterno para agradecer as graças que eu recebi Não era pra mim estar aqui não E hoje eu estou aqui A honra e glória de Jesus A Elisa saiu de Ibatiba, no Espírito Santo Para vir ao Santuário Basílica Também em agradecimento Foram 18 horas de viagem Para estar bem pertinho do Pai É a terceira vez que eu estou vindo aqui para agradecer Porque não tem A gente não Se fosse olhar a gente estava todo dia aqui agradecendo O Divino Pai Eterno As graças que a gente recebeu Hoje eu sou filiada aqui há mais de 3 anos E para mim aqui é tudo A fé e o amor do Divino Pai Eterno Tomam conta desses Romeiros durante a celebração Estar aqui é uma sensação para a Ládia Especial Eu saio daqui, eu venho doente, eu saio curada Aqui é uma bênção, é uma graça Aqui a gente encontra paz, amor, carinho A gente se sente leve É o melhor lugar do mundo que a pessoa poderia encontrar Para se aliviar da carga do dia a dia que a gente carrega O programa Pai Eterno já está terminando Aproveite para se cadastrar na família dos filhos do Pai Eterno E se tornar um devoto evangelizador Amanhã eu te espero para mais um encontro de fé e devoção Um dia abençoado pelo Pai E meu abraço fraterno para você Tchau Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai Viva, viva com fé e ser moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé e ser moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Gente do leste ou oeste Do centro, do sul ou do norte A fé no coração do povo A fé no coração do povo Pussa cada vez mais forte Irmãos de todo o Brasil Tem um coração fraterno E se sustentam na fé Do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé e ser moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé e ser moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva!